O Supremo Tribunal Federal pode definir, na próxima quarta-feira, dia 27, a tese final do julgamento que derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre os pontos que serão discutidos está a possibilidade de indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé e seu pagamento seria condicionado à saída dos agricultores das áreas indígenas. Nesse caso, a indenização por benfeitorias e pela terra nua valeria para proprietários que receberam dos governos, federal e estadual, títulos de terras que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. Também pode ser debatida a sugestão do ministro da Corte, Dias Toffoli, para autorizar a exploração econômica das terras pelos indígenas. Pela proposta, mediante a aprovação do Congresso e também dos indígenas, a produção da lavoura e de recursos minerais, como potássio, poderiam ser comercializadas pelas comunidades. Geandro, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Geandro, para o Alto Vale passa aqui.